Tecnologia usada para o crime. Mandido faz alteração no carro e usa esconderijo para guardar drogas. Claro, né gente, que ele acabou descoberto. Vamos acompanhar na reportagem. A primeira apreensão aconteceu na BR-153 entre Goiânia e Anápolis, destino final do suspeito de 33 anos preso. Depois da abordagem feita pela equipe do Giro, ele mostrou o compartimento falso onde escondia as drogas que ainda não tinham sido entregues. Beleza, ligou o carro, abriu o porta-luva, aperta esse botão aí. Mostra a travinha lá, lá dentro, o ganchinho. Tirar o drogão lá. Ao todo, tinham oito peças de crack dentro do fundo falso criado atrás do equipamento de multimídia. Ele ainda chegou a contar que o carro usado nas entregas foi dado pelo fornecedor da droga e por cada serviço recebia R$ 1.500. De lá, os policiais foram até o endereço da última entrega feita pelo suspeito, uma casa no Jardim Pompeia, em Goiânia. Eles encontraram o dono do imóvel, um homem de 40 anos, e com ele mais 16 peças de crack e 6 de cocaína espalhadas pela sala. Ele contou para a equipe que foi contratado pelos traficantes para fazer o serviço de guarda das drogas e que receberia R$ 1.000 pelo serviço. Foram apreendidos R$ 900 mil em drogas, já que cada peça encontrada custa cerca de R$ 30 mil. Os dois homens que não tinham passagens criminais foram presos por tráfico. E uma menina de 15 anos, que se identificou como namorada de um dos presos, foi levada para a delegacia como testemunha. Recadinho para esses criminosos. Não adianta. A polícia está de olho e sabe todos os esconderios. Vocês podem desmontar o carro, colocar no local mais inusitado, que a polícia vai lá e vai checar item por item. A gente já mostrou aqui, né? Cada local que eles tentam esconder a droga, mas a casa caiu para esses bandidos aí. Que bom. Parabéns ao trabalho da polícia militar.